Um grande ciclo se encerra com a Capcom Cup que terminou ontem de Street Fighter V e uma nova era pra Street Fighter VI vai se iniciar com um milionário entre nós. Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito. Eu sou Ariel. Vamos falar desta maravilhosa recuperação que a Capcom conseguiu com o seu Street Fighter V e essa transição invejável que eles vão fazer para o sexto jogo Adepticos com um torneio histórico. Pois é cara, lembrando que foi um final digno para esse jogo Street Fighter que foi um marco na história dos jogos de luta que começou não indo tão bem, teve alguns tropeços, várias reclamações que o jogo precisava de mais coisas e realmente precisava mesmo e eles foram arrumando, ajeitando, deixando o fino da bola e aí encerra com chave de ouro e a próxima temporada promete demais e que mostra que a Capcom realmente quer fazer de Street Fighter VI o maior jogo de luta no quesito de esports. Porque de gameplay a gente sabe que tem vários jogos excelentes, Street Fighter, vai ter Mortal Kombat, vai ter Tekken, vai ter vários outros games, o próprio jogo da Riot. Nós não sabemos se vai ter Mortal Kombat, por favor, não faça as pessoas pensarem que a gente tem informações, nós não temos. Não, um dia vai ter, eu estou dizendo que, assim, não estou dizendo que é o próximo jogo, mas um dia, pô, não é possível que a NetherRealm chegue e fale, nunca mais faremos um Mortal Kombat. Um dia vai ter. Mas o Onze também está aí, ainda está forte. Sim. Mas eu... Quero dizer, é na questão do esporte, né, que o que a Capcom está planejando para o Street Fighter VI é algo que a gente não tem precedentes para jogos de luta. Exato. Nós estamos vendo na tela o final, o último lance de ontem, onde o Menardi, jogador da República Dominicana, se tornou o primeiro bicampeão do Capcom Cup. Um torneio extremamente difícil. E ele venceu o de 2017, o de 2017, e agora o de 2022, eu acho que... Abriu e fechou. Exatamente, é que essa temporada toda começou no ano passado, né, e foi se estendendo, e agora acabou. Então nós temos aí um grande nome no mundo do esporte, de jogo de luta e do Street Fighter, que não é japonês e que não é americano, são as maiores potências que o jogo tem. Todo mundo espera que o Daigo chegue lá e vença, o Tokido, o Tokido caiu cedo pra caramba. Nós tínhamos, se não me engano, três japoneses no top 8, então, claro que tem menos vagas, né, do que uma Evo, por exemplo, porque daí pega todo mundo, né, todas as partes do mundo. A Capcom faz um trabalho excelente, inclusive, com esse aspecto. Então, o ciclo do Street Fighter V foi encerrado, provavelmente do melhor jeito possível, né. E agora eles anunciaram como é que as coisas vão acontecer pros 6. Não necessariamente ainda quais serão as etapas, né. Tudo deve ser bem natural pra todo mundo que acompanha a Capcom Cup e tudo que se envolve dentro desse torneio. Mas o que chamou a atenção do mundo inteiro foi a premiação, que vai ter 2 milhões de dólares no total. E o vencedor da próxima Capcom Cup vai levar sozinho 1 milhão de dólares. Em termos de comparação, este Capcom Cup, o Menardy levou 120 mil dólares como prêmio dele. Então, a Leiptecos é gigante e a Capcom realmente não tá entrando pra perder, não, cara. Pois é, cara, eu dei uma pesquisada rápida aqui nos maiores campeonatos que mais pagaram no montante, né. E a gente tem campeonatos em vídeo individuais que pagam muito bem também. Os 7 maiores do ano passado foram Rocket League, em sétimo. Wild Rift, em sexto. Em quinto, os majors da CS, do CS e todos os CS no geral, né, CSGO. Fortnite, em quarto. Em terceiro, PUBG Mobile. Em segundo, Arena of Valor, Honor of Kings, aquele jogo chinês. Em primeiro, óbvio, não tinha como ser diferente. Todo mundo é conhecidamente o campeonato que melhor, o jogo que mais paga, melhor paga, que é o Dota 2, né, que chegou a pagar acho que 18 milhões em um dos seus campeonatos. É claro que o Dota é incomparável. Não dá realmente... Até esse Honor of Kings, eu tava dando uma lida aqui, ele tem... Mano, ele paga bem pra caramba, tá ligado? São valores absurdos. Mas os outros, eles estão mais ou menos na mesma régua ali. Uns pagam uns 2 milhões por campeonato, 1 milhão e meio, 500 mil e tal. E quando você vê o Street Fighter entrando nessa fila, entrando nesse grupo, é algo muito novo. A gente tinha visto na Evo do ano passado, o Multiversos, tendo uma premiação boa de 100 mil dólares, né? 100 mil dólares. 100 mil dólares. E os outros... E novamente, não foi um torneio oficial, né? Foi um torneio de comunidade com apoio da Warner. Até que até a estrutura do torneio eram, tipo, duas TVzinhas, uma virada pra outra e era feito ali, tá ligado? Nem no palco principal eles foram, e era, tipo, a maior premiação do campeonato. É. Agora, se você vendo a Capcom fazendo isso, tomando essa iniciativa, claramente você percebe que os caras querem ser referência em esportes de jogo de luta, né? Tipo, até agora a gente não tinha visto nada parecido com isso. Isso e isso vai jogar uma pressão pra cima de outros que fazem jogos de luta, porque um torneio de jogo de luta precisará ter um prêmio tão bom pra poder chamar a atenção dos outros jogadores. Porque o que eu imagino que possa rolar aqui, já temos o Sonic Fox e outros jogadores de outros jogos pisando no Street Fighter. Não que ele já não fizesse isso, ele já fazia, mas onde ele domina é nos jogos da Netherrealm. Então, com um prêmio como esse, e sem a certeza do que tá acontecendo como um próximo jogo da Netherrealm, o Sonic Fox pode acabar decidindo por se doar muito mais para o Street Fighter por conta de um prêmio como esse. Não somente pelo prêmio final, mas é um milhão para o dono do cinturão, dono de tudo, o vencedor. Mas aí, os outros torneios regionais e tudo devem ter prêmios tão bons, porque vai somar mais um milhão. Então, provavelmente, a gente vai ter algum regional aí que vai pagar tanto quanto a Capcom Cup pagou agora, que são os 120 mil dólares ali que o Menard levou. Então, eu tenho certeza que isso vai mexer com o mercado. Isso é uma das coisas que a gente tava precisando. Por mais que o mercado parecesse que ia para, e pode até ir ainda, para jogos gratuitos, como é o caso do próximo jogo da galera do LoL, o Project L, o Multiverse acabou falhando nesse aspecto por problemas próprios, pelo formato, na minha opinião. E a Capcom chega com o jogo pago, 60 dólares, tudo, DLC mesmo, formato de sempre. Mas com um boost no esporte que vai chamar a atenção de casual, de competitivo, porque todo mundo vai querer ver quem vai levar isso aí, cara. É, eu sentia, eu sempre gostei de jogo de luta, você também, você muito mais do que eu, inclusive, e acompanha bem mais e tal. Eu sempre senti que os jogos de luta, eles precisavam de mais grana, parecia que era o patinho feio dos esportes, tá ligado? Aquele jogo que é muito divertido ver, é aquilo que você se empolga, hype absurdo, mas que o resultado em questão financeira não era o maior de todos. Eu acho que dessa vez as coisas podem mudar. Finalmente a gente pode estar vendo aí um ponto de virada e que, tornando essa premiação, e não é só a premiação, né? Porque se os caras premiam dessa maneira, provavelmente eles estão pensando numa estrutura ainda maior, tá ligado? Porque precisa realmente. Então imagina, você tendo um chamativo tão grande quanto esse, vai atrair muito mais jogadores, então as coisas vão ficar ainda mais grandiosas. E não atrai só jogador, atrai investidor, atrai empresas patrocinadoras, né? Que olham e falam assim, pô, olha o tanto que esses caras estão botando numa live, numa final de um campeonato grandioso. Isso chama a atenção de todo o mercado. É super importante que os jogos de luta tenham esse lugar. Que você olha, fira e mexe, cara, LOL, Dota, CS, batendo recordes de streaming, tá ligado? Batendo recordes de views e tal, você fala, pô, olha a quantidade, olha onde os jogos chegaram, né? Batendo, inclusive, programas de TV, coisas bem massificadas, os caras estão batendo essas paradas. Então você vê que tá chegando muito longe. Os jogos de luta precisavam muito disso. Não sei se você enxerga também dessa maneira. Não, claro, é uma coisa que eu sempre falei, que os torneios de esporte de luta, eles acabam fazendo com que o investimento, seja do jogador como vida, né, de treino e tudo, não seja tão válido, porque ele acaba treinando, 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 e quando ele vai lá e vence um torneio, ele ganha pouco, né? Todo mundo reclamando dos torneios da Evo, por exemplo. O da Evo do Street Fighter V, ele pagou no total 13 mil dólares. Então, se você for comparar, óbvio, né? É um torneio só, é um momento só. Pagou 13 mil dólares, não 13 mil dólares pro primeiro lugar, né? Exato, por geral. Então, é uma comparação que, tipo, o cara precisa treinar pra viajar lá pra fora, pra poder fazer virar uma grana antes dele tentar chegar lá e vencer o torneio. É uma parada muito individual, né? É um jogador tentando fazer as coisas. Por mais que existam times, os times viram, nesse caso de jogo de luta, viram mais um clã, né? Uma maneira de você ter jogadores que se unem pra treinar, mas não necessariamente é um jogo de times, como é o caso de CSGO, de Rainbow Six, que ali sim, você precisa de posicionamentos pra que o time inteiro, de forma coesa, possa vencer. No jogo de luta, você precisa estar sozinho. Então, é muito mental, é muita coisa que envolve. E se você não tem o que é importante, que é a parte financeira também envolvida, você acaba não conseguindo dar o melhor de si, porque você tá pensando nas outras coisas, nas contas e tudo. Isso daqui não vai mudar tudo isso ainda. Mas o jogador que já tem jeito no Street Fighter, é um início. O jogador que já tem o jeito no Street Fighter, ele tá pensando o que vai fazer da vida, ele pode olhar e falar, meu, eu posso ser o cara, chega lá e ganha um milhão. O Menardy, que não é japonês e não é americano, ele conseguiu. Entende? Então, ele não ganhou um milhão, ele ganhou 120 mil dólares. Mas, pô, já dá meio milhão de reais. Então, o cara já pode olhar pra isso e falar, pode valer a pena. Pra isso eu preciso ter patrocínio, pra isso eu preciso ter apoio. E a empresa que tá junto com ele pode ir lá junto e aparecer lá, por exemplo, o nome do time do Menardy é o Bandits. Podia ser lá Kabum alguma coisa, tá ligado? Um exemplo. Isso. Não, cara, é exatamente isso que eu falei. Eu acho que isso é muito importante, porque eu sou uma empresa, sei lá, uma Top S.E.T. ou qualquer outra dessas empresas grandes aí, investidores e tal. Eu vejo uma oportunidade grande de investimento, em alguns jogadores, sendo que eu posso, com a esperança de ter um retorno muito grande também. Então, tipo, eu enquanto empresa falo, pô, esse aqui vale a pena investir. Eu vou pegar os meus esforços, os meus recursos e preparar jogadores pra jogar este campeonato, né? O campeonato principal do Street Fighter, ou aqueles que estão pagando bem também, porque a chance de retorno, ela é muito grande. Então, se você for ver, né, tem um círculo virtuoso aí, de várias empresas querendo participar disso, colocando grana, investindo, capacitando jogadores, isso aquece o cenário de uma maneira muito boa, muito positiva. É o que acontece nesses outros jogos que eu citei aqui. Se você for ver, cara, Dota 2, por exemplo, que é um jogo free-to-play, é o que mais paga, tá ligado? Porque eles conseguiram fazer com que o cenário seja tão importante, tão interessante pra todos os lados, que, cara, chove investidor, chove times querendo fazer, né, bonito no campeonato, investindo, tendo retornos. Então, é um ambiente que também é interessante pro investidor, pro patrocinador, pra todo mundo que quer ver a sua marca aparecendo, pra todo mundo que quer ter ali o mínimo, por exemplo, de retorno. Então, eu vejo só coisas positivas a partir daí. E o que você falou também é muito importante. O Street Fighter pagando um valor alto desse, você olha pra NetherRealm e o Warner e fala, pô, peraí, um dos nossos grandes concorrentes tá fazendo um trabalho, né, uma estrutura maior. Tekken, todo mundo vai começar a pensar que tem que evoluir, que tem que crescer também pra esse lado. Sem dúvida, é uma pressão positiva, na minha opinião. Se a Capcom consegue, mesmo depois de tanto sofrimento com o Street Fighter V, que fecha muito bem, e o SEI já se provou ser um baita jogo, pelo menos é o que eu penso do jogo, eu imagino que esse torneio, essa nova temporada, que a gente pode ver pelo trailer, vai ter presenciais e online, então eles não param de fomentar a comunidade em todos os aspectos, o presencial é maravilhoso e o online é necessário, pra que você possa gerar um torneio enorme com interesse de todos os lados, e a gente, por exemplo, a gente já vai correr atrás pra poder transmitir muitas coisas desses torneios, porque vai ser hype, a gente quer saber, a gente quer estar envolvido. Então muita gente também vai fazer a mesma coisa, muitas empresas vão querer patrocinar, e por aí vai. O jogo de luta é enorme, a comunidade de jogos de luta é enorme, e pode ser maior. E a Capcom sabe disso, por isso que ela tá investindo nisso daí, cara. É isso mesmo, cara. Mas queremos saber de vocês, o que vocês pensam sobre tudo isso, vocês gostaram dessa notícia, acham que vai ser interessante pro mercado também, óbvio, né, mas pro cenário da FGC, já aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, e até a próxima, valeu. Já dê uma olhada aí na nossa descrição, os links pra você poder comprar o seu videogame, pra você poder jogar o Street Fighter VI, e quem sabe também um controlinho aí, também tem na descrição pra você jogar melhor. Um abraço.